Está parecido com o atezão de quem dança com a irmã. Não existe. Simplesmente por quê? Porque a professora Fátima Cardoso, que é coordenadora do SINTE, talvez seja mais Fátima Bizerra do que a própria Fátima. Então, como é que ela vai assumir uma greve? E aí existe, no próprio SINTE, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sindicato dos Professores do Estado. O SINTE se transformou, ao longo de mais de 20 anos, numa parte integrante do Partido dos Trabalhadores. Cada facção do Partido dos Trabalhadores tem uma representação dentro do sindicato. E essas, o pior é o seguinte, é que essas facções não estão com vontade de fazer a greve. Então, a greve existe. Mas eu não sinto na cidade o clima de uma greve de estudantes, uma greve geral sem data para terminar. Por que eu não sinto? Porque quem orienta, quem lidera, quem deveria estar na frente do movimento, não está. Então, veja bem, o governo está muito certo. A posição dele não podia ser outra. É, vamos dialogar. E esses sindicalistas, petistas, então, o mesmo discurso. Aí, o que é que acontece? Quando se faz uma assembleia, da assembleia vai um número pequeno, mesmo um número pequeno de militantes, Esses militantes estão querendo a guerra, estão querendo que se confronte com Fátima, que vá lá e tal. E o pessoal do sindicato, não. Ele está querendo botar panos quentes para evitar um desgaste maior do governo. De qualquer maneira, é uma nova experiência. Essa greve dos professores aqui do Estado. É a greve, parece, mas não é. Obrigada, professor, pelo comentário. Até amanhã. Até amanhã. E o decreto de renovação da seca é válido para os próximos...